Nesse treinamento você vai aprender como funciona o mercado de títulos públicos no Brasil, bem como o conceito de taxa Selic, quais são os diferentes títulos públicos e também uma estratégia para a criação da sua carteira de renda fixa de acordo com o cenário da taxa de juros. Faça um bom curso. Faça um bom curso.